Música No esconderijo do Onipotente Sempre do malprestado estarás E sobrevindo a pluma ardente Com sua sombra coberto serás O Criador te esconderá Em seu segundo abrigo Ao teu redor se acampará Não temerá seu inimigo Florecerás com toda palmeira E como cedro assim crescerás Nada embarcar pode a tua carreira E desta graça jamais cairás O Criador te esconderá Em seu segundo abrigo A teu redor se acampará Não temerá seu inimigo 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 Não temerá seu inimigo